Eita, porra! Eita, porra! Qual está a pistola? Vai de bete e foi de bete. Ela foi de bete. Fiaram o pé na bunda do Curica. Contrato rescindido. Ela foi de bete. Eita, porra! Eita, porra! Ah, não! Você de novo! Eita, porra! Eita, porra! Vovôzão! Fiodinha! O corre está a pistola por quê, Fiodinha? Não teve jogo agora, Fiodinha? Vovôzão, bem diferentão! O último que sair, apaga a luz! Está todo mundo indo embora do Curica, Vovôzão! Eita, porra! Eu acho assim... Eu estou mais suspeita... A vai de bete e foi de bete! Eita, porra! Era uma empresa desconhecida... E nunca... Ninguém tinha ouvido pra lá... Ninguém quer ficar no Curica, Vovôzão! Eita, porra! Vai de bete e foi de B! A vai de bete é de lá, né? Conhecia essa casa de aposta... Tanto é que era de desconhecida... Coi, está pistola, Fiodinha! Isso, Vovôzão! O último que sair, apaga a luz! Vovôzão! Oi, Fiodinha! Deixa eu ir desse lado aí! Pra quê, Fiodinha? Quero fazer bilu, 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 não, Coi! Então vem, Fiodinha... Tirem o dinheiro de vocês lá, né? E nunca mais... Se liga só, Vovôzão! Vai de bete e foi embora, Coi! Então toma isso daqui, ó! Bilu, 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 bilu! Bilu, 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 bilu! Eita, porra! Por isso que eu não compro camisa com o nome de patrocinador. E muito menos eu! Lisa! Então, assim, pessoal, é... Eita, porra! Cada vez mais eu tenho isso nítido dentro de mim. Que foi mais uma jogada, né, Coi? Uma jogada aí... Essa empresa teve isso, porque eu acho que eles não teriam... O Curica vai cair, Fiodinha! Isso, Vovôzão! Vai jogar a Série B o ano que vem com o Santos! Eita, porra! Até mesmo porque a Tauça conseguiu ser pior... Porque a Tauça não pagou de um centavo pro Corinthians! Nem falha nessa empresa aí, rapaz! Nem falha! O Curica tá mal, Fiodinha! Sim, Vovôzão! Mas é inacreditável! A chance de cair é enorme esse ano! É a maior marca que tem... Eu quero mais! Vovôzão! É impressionante uma coisa dessa! Você trocou a fralda antes de vir pra cá? Eita, porra! Vovôzão! Todo react você vê que se encheu mal aqui! Você tem que trocar a fralda antes de fazer o... Vim fazer o react, Vovôzão! Eita, porra! O Corinthians tem que seguir a vida e buscar o... Vovôzão! Tem outro vídeo do Curica! Outro? Isso! O goleiro deles foi embora! Vamos fazer o react depois, Fiodinha! Vamos! Vamos fazer o react, Vovôzão! Vamos sim, Fiodinha! Então já já a gente volta! Tchau! 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 Tchau!